Hello meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro e hoje eu vou contar tudo sobre a história do São Paulo Fashion Week que é a nossa semana de moda brasileira. Então, vem comigo! Bom gente, o São Paulo Fashion Week é a maior semana de moda e o maior evento de moda de toda a América Latina e a quinta maior semana de moda do mundo. Só fica atrás de Nova York, Londres, Milão e Paris, que são as capitais da moda mesmo. Então é um super orgulho pra gente aqui no Brasil ver essa representatividade da moda brasileira, mas nem sempre foi assim. O São Paulo Fashion Week começou com um start em 1995 de Paulo Borges com Cristiano Arcangeli. Gente, foi uma junção. Paulo Borges queria fazer uma semana de moda e a Cristiana Arcangeli, ela era dona da Fitoervas então eles fundaram o Fitoervas Fashion. E essa primeira edição, como eu falei pra vocês, aconteceu em 1995 e foram só 3 dias com 3 desfiles mas foi assim, o pontapé inicial pra começar a semana de moda. E isso se lançaram de Walter Rodrigues, Alexandre Ashkovic, que tá então desde a primeira edição do São Paulo Fashion Week e de Sonia Malouli. Já na sua segunda edição, ganhou nomes como Glória Coelho, Ronaldo Fraga, que são nomes muito fortes na moda brasileira até hoje. Então eles também começaram ali junto com o São Paulo Fashion Week, que na época era o Fitoervas Fashion. E no ano seguinte, em 1996, o Fitoervas Fashion, ele acabou se juntando com o Morumbi, o Shopping Morumbi em São Paulo. Então eles acabaram fazendo ali um bem bolado e virou o Morumbi Fashion. E ficou por muitos anos com essa nomenclatura. O evento acabou sendo muito maior, então ele ganhou 7 dias, ou seja, uma semana, por isso que virou o Morumbi Fashion Week. E tinham cerca de 30 desfiles, mais ou menos ali, 7 desfiles por dia, 30 desfiles no total, uma média. Mas o turning point ali, onde tudo começou a virar e a gente começou a ter muita visibilidade, né, a moda brasileira, foi em 1998, quando o canal de televisão Entertainment Television começou a veicular, a fazer a cobertura do Morumbi Fashion. Então foi em 1998. E nesse ano, teve uma coisa muito importante que rolou, que foi a modela Top Kate Mosk, né, porque ela tava no auge da carreira, ela veio pro Brasil e desfilou pra Elos, a nossa queridinha. E ao lado dela, outras tops brasileiras começaram a despontar, então elas começaram a ficar muito famosas internacionalmente. E também continuavam desfilando aqui pro Morumbi Fashion. E entre elas, a gente tem nossa querida Gisele Bündchen, Alessandra Ambrose, Shirley Malman e muitas outras que estavam sempre nas passarelas do São Paulo Fashion Week e ajudaram a fazer com que o evento tivesse muita visibilidade no exterior. Ao mesmo tempo, foi a mesma época em que muitas lojas, como a Chanel, a Versace, começaram a abrir filiais aqui em São Paulo. Então, desde 1998 até 2001, começou a ganhar essa força mesmo. Mas em 2001 foi quando tudo mudou e começou a se chamar São Paulo Fashion Week. O evento se desvinculou do Shopping Morumbi e virou um evento só. Afinal, já tinha muita força nessa época, já tava bem consolidado. E uma das coisas bem importantes foi uma parceria de Swarovski, que eles trouxeram uma coleção de verão, feita em cocriação com grandes mesdons. Então, tinha Dolce & Gabbana, Versace, outras marcas que fizeram peças usando Swarovski. E essa coleção foi desfilada, então acabou ganhando uma visibilidade internacional enorme por conta disso. Então, a partir de 2001, virou mesmo o São Paulo Fashion Week, como a gente conhece hoje. E tudo mudou. E de lá pra cá, foram muitas marcas que passaram. Então, nós tivemos Zumpi, Zappin, Elos, As Cavaleiras, várias marcas que hoje estão super consagradas no cenário de moda brasileira, mas que passaram pelo Fashion Week desde 2001. E é muito interessante ver que, por exemplo, o São Paulo Fashion Week sempre foi um evento idealizado pelo Paulo Borges, que ele é muito visionário. Ele é uma pessoa que realmente se preocupa com muitas questões, além da moda ali na passarela, mas ele sempre se preocupou com inovação, criatividade, sustentabilidade. E desde 2017, gente, ó, e é uma curiosidade, desde 2017, o São Paulo Fashion Week é o primeiro evento de moda no mundo que começou a se preocupar com a emissão de carbono. Ou seja, começou a se preocupar com a redução da emissão de carbono. E o que o São Paulo Fashion Week faz desde essa época pra compensar esses danos à natureza é fazer o plantio de árvores em parques na cidade de São Paulo. Até hoje já foram mais de 40 mil árvores plantadas. Então, além de tudo, é um evento que desde o começo tem aí um viés de sustentabilidade, um viés ecológico, pra nós vermos a moda de outra maneira. E um fato super importante foi em 2016, que a São Paulo Fashion Week, ela parou de ser chamada como edição de verão ou inverno. Ou seja, perdeu essa sazonalidade que a gente tinha atrelado às coleções de moda. E passou a se chamar São Paulo Fashion Week N41, N42. E esse N e o 41, por exemplo, é o número da edição. Ou seja, já foram 41 edições de São Paulo Fashion Week. Um exemplo, sabe? E é muito interessante isso, porque em 2016 foi desfilada a primeira coleção no sistema C-Now, Buy Now. Que é o quê? Você vê na passarela e já tá disponível pra compra. E isso foi graças ao desfile de Carla de Afaldi pra Riachuelo. Eles fizeram uma parceria em que ele fez todas as peças ali do desfile. Foi desfilado e na mesma passarela, assim que a última modelo saiu, entraram as araras com as roupas que o pessoal tinha acabado de ver. Então, já rolou uma pop-up store ali. E nas lojas da Riachuelo, no dia seguinte, também já estava tudo à venda. Esse é o conceito do C-Now, Buy Now. Ou seja, a moda hoje em dia no São Paulo Fashion Week não é mais obrigatório que a marca desfile somente a coleção da próxima estação. Então, por exemplo, normalmente no verão desfila-se coleções de inverno e no inverno desfila-se coleções de verão. E isso é como é feito o calendário internacional. E hoje, a grande novidade, que no começo dividiu opiniões, mas hoje estamos vendo que foi uma boa decisão de Paulo Borges, foi a venda da maior parte das ações do São Paulo Fashion Week pro grupo IMM, que é um fundo de investimento árabe. E esse fundo, o que eles são? Eles fazem investimentos em diversas áreas do entretenimento aqui no Brasil. Então, por exemplo, no Rock in Rio eles têm uma parcela de ações. E agora que você já sabe toda a história e a trajetória da São Paulo Fashion Week, eu vou contar uns momentos marcantes, que eu acho muito importante a gente também reviver os melhores desfiles. Então, eu vou começar lá atrás, em 2004, que Jun Nacal, gente, ele é um estilista incrível, mas ele fez um desfile maravilhoso, que todo mundo que trabalha com moda lembra até hoje, que ele fez roupas de papel, que levaram mais de 700 horas pra serem confeccionadas. As modelos entraram lindas na passarela e no final do desfile, todas elas rasgaram os looks inteiros e ficaram nuas na passarela, rasgaram toda a roupa de papel. Então, foi um desfile inesquecível. E a São Paulo Fashion Week sempre foi conhecida por ter desfiles com muita transgressão, muitas coisas inusitadas acontecendo. E em 2008, a Miris Lama, estilista maravilhoso, que estava na época à frente da marca de beachwear da Rosa Chá, ele colocou uma modelo pra tomar banho na passarela, completamente nu. Então, foi assim, um ato que todo mundo ficou Nossa! Mas também foi um ponto bem marcante da São Paulo Fashion Week. E já em 2013, com uma ação super legal, que foi um desfile feito na linha verde do metrô aqui em São Paulo. E esse desfile foi uma junção de vários looks já desfilados em outras edições de São Paulo Fashion Week. Mas foi legal porque o tema abordado foi a mobilidade urbana, que é um problema recorrente em São Paulo. Então, foi inclusive um incentivo pro uso do transporte público. Então, foi incrível esse desfile. Foi um bafafá, todo mundo se movimentou muito pra acompanhar. Já em 2014, Fawzer Hatem usou um teatro e ele colocou somente as modelos, seminuas, e ele usou uma tesoura, uma agulha e tecidos pra montar os looks na hora. Então, foi um desfile em que a coleção não foi pensada anteriormente. Foi feito ali na hora, gente. Foi incrível, porque todo mundo pôde ver o quanto ele é talentoso e foi totalmente uma proposta inusitada, né? Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar em um estilista em que resolveu fazer a coleção na hora ali na passarela. Foi bem diferente. Em 2015, vocês não sabem o que a Riachuelo aprontou. Riachuelo trouxe Donatella Versace, fez uma coleção somente de Versace para Riachuelo. Foi incrível. Aconteceu na Bienal do Ibirapuera, eles transformaram ali como se fosse um parque de diversões. Então, tinha várias barraquinhas de jogos, um carrossel gigante e a passarela passando em volta. Foi a coisa mais linda. Eu estava nesse desfile, gente. Foi um desfile lindo. E nesse mesmo ano, nós tivemos Gisele Bündchen se despedindo de vez das passarelas do mundo dos desfiles. Ela fez o seu último desfile para a coach. Ela estava linda, eu também tive o prazer de ver. Ela utilizou dois looks, um para abrir o desfile e um outro do final. Foi um momento emocionante. Todo mundo da empresa queria entrevistá-la, saber qual era o sentimento. O marido dela também estava assistindo o desfile, o que foi mais especial ainda. Foi um momento marcante na carreira da Gisele Bündchen que ninguém nunca vai esquecer. E também para a história da São Paulo Fashion Week porque ela escolheu justamente a coach, que foi uma das primeiras marcas ali que apostou no trabalho dela, que acreditou que ela ia ser uma grande modelo. Então, foi muito significativo. Só de contar para vocês, olha, eu já fico emocionada, já quero chorar que foi um momento lindo e inesquecível da São Paulo Fashion Week. E, gente, ao longo da história, ainda tiveram muitas outras modelos incríveis, como eu falei para vocês no começo, foi o que alavancou a São Paulo Fashion Week. Mas também, nos últimos anos, nós tivemos a Casey Swayne Powell, que é a Angel da Victoria's Secret, também filantra. Nós tivemos muitos modelos brasileiros maravilhosos. Tivemos também Demi Moore e Aston Cusher nas passarelas. Assim, a cada ano que passa, a São Paulo Fashion Week surpreende, chama alguém super incrível para desfilar. E falando em gente famosa, a Chili Beans também fez uma ação incrível, que foi do rei, ícone Iggy Pop, quebrando um óculos de sol enorme que eles colocaram no meio da São Paulo Fashion Week, com uma guitarra ao som de I Wanna Be Your Dog, que é uma das músicas mais famosas dele, do rei do rock. Então assim, só para vocês terem ideia, já aconteceu coisa muito incrível nesses anos de São Paulo Fashion Week. E os últimos acontecimentos muito legais foi no São Paulo Fashion Week N45, há duas edições. Anitta cantou ao vivo na passarela de água de coco, foi a coisa mais linda também, arrepiante de se ver. Foi o primeiro desfile da edição, foi super bonito. E no ano passado, nós tivemos o desfile de comemoração de 40 anos da carreira do estilista ali no Vila Ventura. Ele reuniu ali, fez uma nova coleção, mas mesclando ali todo o seu trabalho, toda a sua trajetória, tudo o que ele já fez. Então, foi um desfile muito marcante também. E agora, só falta saber o que vai ter no São Paulo Fashion Week N47, que começa agora, em breve. E gente, é muita ansiedade. Espero muito que vocês tenham amado saber junto comigo a história do São Paulo Fashion Week, reviver esses momentos mais marcantes, ver essa trajetória da moda brasileira, que está cada vez mais forte, mais importante. Para mim, por exemplo, que trabalho com moda já há 10 anos, é um grande orgulho ver essa revolução da moda brasileira. Espero muito que eu possa ter acrescentado muito conteúdo e informação para você. Então, se você gostou desse vídeo, já clica em gostei para mim. Se inscreve aqui no meu canal do YouTube para saber tudo de moda e beleza. do like até eu viajo muito mais. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau!